Fala galera, Eloy Pereira na área, cheguei e eu não quero problema comigo, é o seguinte, hoje vou trazer um vídeo aqui que vocês que não sabiam, a Kinal era amigo íntimo de Michael Jackson e 6 anos atrás ele fez uma grande homenagem, uma bela homenagem e eu tinha que resgatar esse momento único de homenagem, homenagem bela, talvez foi a homenagem mais bonita que Michael Jackson recebeu. que foi a Kinal do Canal original cantando, it's not your friend, muita gente já estava me pedindo já, esse vídeo então eu achei que era um momento apropriado para trazer de volta essa lembrança e que eu não conhecia, veio esse lado artístico de cantor de intérprete Kinal do Canal original, Então galera, fica agora com essa linda homenagem Now, cantando Michael Jackson Não se emocione nem chore não Olha, e outra coisa, que não é inscrito, se inscreva, deixa o like e o comentário Que a gente, na medida do possível, trazendo vídeo todos os dias Eu quero saber de nada E o homem continua todo vapor na campanha, quer ser variado de qualquer jeito Quer mamar na teta do governo Através agora, em homenagem ao sofrimento final do canal Que ele vai triste Agora eu me levei de um grande amigo Que vocês não sabiam que ele era meu amigo, mas era Michael Jackson Felizmente ele está lá no céu E eu vou cantar essa homenagem para ele E não há, e não há, é não há, bem É isso. Não do que viver. Oi, eu sou o Naro Carnal!